Abrimos o Jornal da Onda de hoje falando sobre a homenagem que foi realizada hoje no município de Capitólio, no Lago de Furnas, bem ali na entrada dos quênios, onde ocorreu aquela tragédia do último sábado. E quem esteve lá e vai trazer as informações para nós é o jornalista Paulo Rezende. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Paulo, me diga como que foi lá a homenagem hoje preparada pelos marinheiros, os barqueiros lá que fazem os passeios de lancha. Também tinha autoridades, familiares de uma das vítimas. Tinha sim, Edgar. Foi um momento muito emocionante, um momento de muita solidariedade, de curar as feridas. Ainda é cedo, mas os marinheiros precisam recuperar, voltar a exercer sua profissão. Então, eles organizaram, juntamente com a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros. Havia a banda da Polícia Militar, que fez uma belíssima homenagem. Tocou a música O Hino do Silêncio lá, em homenagem ao Rodrigo Alves Batista, que é um dos marinheiros, que foi o marinheiro que faleceu na tragédia. E uma das dez vítimas aí também. A família dele estava lá, a esposa dele, o irmão dele. Então, um momento muito assim... Nós trouxemos imagens aí, não temos lá do que ocorreu? Temos sim, Edgar. Aí, essas imagens, para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site e pela MapTV, essas imagens que você assiste, foi no momento em que foi jogado as flores no Lago de Furnas. As lanchas, elas pararam bem em frente ali. A entrada dos cânions, a entrada dos cânions, ela está proibida, o acesso. A Marinha do Brasil está ali fazendo a inspeção junto com a Polícia Civil. Então, foi organizada essa fileira. Havia uma xalana. De um lado da xalana estava a lancha Zusa, da empresa Zusa, de turismo, que é onde o Rodrigo trabalhava. Do outro lado, a família dele, da outra lancha. E aí, os marinheiros foram amarrando suas lanchas, fazendo essa bela homenagem. Depois, também teve orações, teve o lançamento das flores, como eu já disse, a soltura dos balões. Balões também. Ficou bonito, né, aquela soltura dos balões. Ficou. O pessoal vai acompanhar aí, quem está nos acompanhando com imagem. É um momento muito emocionante, assim, que tocou profundamente todos nós, né, que estávamos lá neste momento. E, assim, é uma homenagem num dia que até o sol, né, apareceu, contribuiu. Depois de tantos dias de chuva, depois de tantos dias aí, de tanto tempo nublado, fechado, hoje o sol apareceu, céu aberto, para poder prestar também essa homenagem aí às vítimas e ao marinheiro que se foi, né, Edgar. Houve a concentração das lanchas, era por volta das 10, 11 horas da manhã, ali na ponte do Turvo, para o pessoal saber. Essa daí é a esposa do Rodrigo, infelizmente, a esposa e o irmão dele. Houve, primeiro, essa concentração ali na ponte do Turvo, das lanchas. A gente saiu dentro do Turvo, fizemos essa primeira parada ali na Ilha da Fantasia, o local. Ali foi feito uma homenagem para o Rodrigo, uma homenagem para as vítimas, uma homenagem prévia com discursos de autoridades. Também teve um poema recitado ali, muito emocionante. E, dali, a gente esperou a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros, e saiu o cortejo até a entrada dos cânions. A entrada dos cânions, como eu já disse, está bloqueada. Fizemos ali aquela fileira, músicas, orações, o hino do silêncio para o Rodrigo e para as outras nove vítimas. E também para os entes que ficaram aí, das famílias enlutadas. E foi um momento, assim, muito marcante, muito tocante, muito bonito. Você conversou com o marinheiro, né? Conversei também, Edgar. Eu conversei com o marinheiro Walter. O Walter, ele foi o marinheiro que nos levou até o local e nos levou, nos trouxe em segurança. Quero aqui agradecer, mandar um abraço para ele. Eu o entrevistei, ele estava muito emocionado, muito tocado pela homenagem. Vamos acompanhar a entrevista que fiz com ele. Eu estou aqui ao meu lado, o senhor Walter Brás. Ele é marinheiro, ele nos levou até o local do acidente. Senhor Walter, nos fale, por favor, sobre o sentimento aí de perder um colega de profissão, nessa terrível tragédia e também depois dessa belíssima e emocionante homenagem. Nos fale um pouco sobre o sentimento aí dos marinheiros. É, o sentimento dos marinheiros é, num todo aqui, a gente se considera uma família, né? A gente trabalha sério, respeita aí todo o pessoal que vem conosco aqui. A gente faz aqui amigos, família, irmãos. E a gente está muito chateado, muito triste com a situação, né? E, logicamente, a gente fica até sem palavras. A questão da homenagem foi o mínimo que a gente poderia estar fazendo no momento para poder aí realmente mostrar esse sentimento nosso, né? Seria isso. Ok, muito obrigado, senhor Walter. A Rádio Ondoeste solidariza com o senhor e com todos os marinheiros aí que estão enfrentando esse momento de grande dificuldade. Obrigado.